A prisão não são as grades e a liberdade não é a rua. Existem pessoas presas na rua e pessoas livres na prisão. É uma questão de consciência. A liberdade interior talvez seja a única e verdadeira liberdade. O problema é que, desde o momento em que nascemos até a vida adulta, durante o processo de domesticação, independente do motivo, toda a sociedade nos corrompeu e, ao invés de aprendermos a ser livres, nos tornamos escravos de nós mesmos. Então, para recuperar a liberdade interior, você terá que romper esses velhos padrões que estão apenas lhe destruindo e assumir novos e melhores compromissos. O livro Os Quatro Compromissos nos apresenta os princípios para a liberdade pessoal, e é isso que nós vamos ver neste vídeo. Primeiro compromisso. Seja impecável com sua palavra. A sua palavra é um dos maiores poderes que você tem. É por meio dela que você manifesta as suas intenções e cria os devidos resultados. Porém, ela é como uma espada de dois gumes. A palavra pode ser usada para criar e libertar, mas também pode ser usada para escravizar e destruir. Durante a minha juventude, minhas professoras de língua portuguesa costumavam dizer que eu tinha problemas com interpretação de textos. Você consegue imaginar como eu me sentia? Eu aceitei o feitiço delas, e durante muitos anos eu colhi resultados insignificantes em minha vida por acreditar que não era bom o suficiente. Felizmente, depois de muito esforço, eu me livrei dessa mentira, e hoje eu basicamente vivo dessa habilidade. O problema não era a minha capacidade. O problema é que elas me julgavam com base em livros e textos que eu não tinha a menor vontade de ler. Mas, infelizmente, apenas algumas poucas pessoas acabam destruindo as correntes que foram instaladas em suas cabeças. Elas acabam virando escravas de si mesmas e vivem vidas miseráveis porque aceitaram as palavras de destruição de outras pessoas ou, até pior, as palavras delas mesmas. O problema é que, ao aceitar uma opinião, nós estabelecemos um compromisso com nós mesmos, alteramos nosso comportamento e assim colhemos os devidos resultados. Me diga, quando foi a última vez que você usou a sua palavra para tornar a sua vida melhor ao invés de apenas destruí-la? Quando foi a última vez que você usou esse seu poder para ajudar as pessoas a viverem mais próximas de seus potenciais ao invés de apenas escravizá-las? Pare de fofocar, reclamar, mentir, criticar e disseminar as piores emoções que a humanidade pode conhecer. Você está apenas dando vida ao veneno que há em você e destruindo o resto do mundo. Pelo seu bem e pelo bem dos outros, seja impecável com sua palavra. Segundo compromisso, não leve nada para o lado pessoal. Se você olhar os meus vídeos, você vai ver que, em geral, a proporção é de mais de 99% de likes para menos de 1% de dislikes. Mas como e por que exatamente os mesmos vídeos podem ser amados por tantas pessoas e odiado por algumas outras? A resposta é que a realidade é subjetiva. Cada pessoa recebeu uma programação distinta e, por conta disso, percebe o mundo de uma maneira diferente. Ou seja, é impossível agradar todas as pessoas. Recentemente, uma pessoa comentou que meu canal era uma merda. Então eu perguntei qual era o motivo e ele respondeu que não tinha motivos e que não perderia o tempo dele comigo. Sério, por que eu deveria levar uma coisa dessas para o lado pessoal? Ao tentar me envenenar, esta pessoa estava apenas revelando que ela possuía veneno nela. A minha presença e as minhas palavras provavelmente tocam nas feridas que essa pessoa tem e que ainda não curou. O mais curioso é que, futuramente, depois de passar por uma transformação interior, talvez essa mesma pessoa volte aqui com uma opinião totalmente diferente. Afinal, o mundo exterior nada mais é do que um reflexo do mundo interior. Você tem todo o direito de não concordar e de expor a sua opinião. Mas a sua opinião é apenas uma projeção de como você vê o mundo. E a maneira como você me trata é apenas uma projeção de quem você é. É por isso que não faz o menor sentido eu levar para o lado pessoal. Se você ama a si mesmo, você ama os outros. Se você se odeia, você odeia os outros. Existe apenas você, espelhado nas outras pessoas. Terceiro compromisso, não tire conclusões. Há algum tempo, uma amiga minha me contou que estava passando por um período complicado no trabalho. A chefe dela vinha tratando de forma estranha. Ela não respondia direito suas perguntas, não reconhecia o seu trabalho e até parecia que evitava sair para almoçar com a minha amiga. Um certo dia, a chefe dela disse que precisava ter uma conversa com ela naquela semana. Ela ficou desesperada. Juntando os pontos, tudo indicava que ela seria demitida. Ela começou a espalhar a notícia, mal conseguia dormir e já estava até atualizando o currículo para procurar outro emprego. Quando o dia da conversa chegou, ela descobriu que a situação era bem diferente. Na verdade, a sua chefe estava passando por um momento delicado na vida pessoal e o clima estava bem pesado entre os diretores da empresa. Ela queria apenas poupar a minha amiga. Ou seja, ela não era culpada e todo o seu sofrimento foi infundado e desnecessário. Pare e pense nisso. Quanto sofrimento e quantos problemas você teria evitado em sua vida se você parasse de tirar conclusões em sua imaginação? Se o seu amigo não respondeu a sua mensagem no WhatsApp, isso não quer dizer que você tenha feito algo de errado ou que ele não goste mais de você. Pare de sofrer tanto à toa. Se algo não está claro para você ou se você não compreende realmente o que está acontecendo, então faça perguntas e busque esclarecimentos. E se não puder obter esclarecimentos, então evite tirar conclusões. A verdade é que grande parte dos problemas e do drama em sua vida foi causada apenas por falhas de comunicação. Achar que os outros enxergam o mundo como você, que pensam como você, que se sentem como você, que vivem como você, é a maior presunção que você pode ter. Você vai eliminar uma enorme parte dos problemas e do sofrimento em sua vida se tiver a coragem de se comunicar e parar de tirar conclusões. Quarto compromisso Dê sempre o melhor de si Você já reparou em quanto arrependimento você teve em sua vida simplesmente porque não deu o seu melhor? Seja um relacionamento, um antigo emprego, uma oportunidade ou até uma experiência que você teve a chance de viver. Quando você não dá o seu melhor, você acaba dando margem para o auto julgamento, gerando muito arrependimento em sua vida. Por outro lado, se você for muito além do seu melhor, você irá se desgastar mais do que deveria. E no fim das contas, o seu melhor não será tão bom assim. Talvez ele seja até pior. Então, em qualquer circunstância, faça sempre o seu melhor. Nem mais, nem menos. O seu melhor nunca será o mesmo. Tudo muda, o tempo todo. Quando você estiver doente, talvez o seu melhor signifique uma coisa. E quando estiver saudável, talvez ele seja totalmente diferente. O seu melhor também irá mudar ao longo do tempo. Pode ser que hoje ele seja melhor do que ontem, e talvez pior do que será amanhã. Quando eu olho para o meu canal, eu percebo claramente que meus vídeos atuais são melhores que meus primeiros vídeos. Mas seria injusto julgar o meu passado apenas com base em quem eu me tornei. Por mais que hoje eles sejam melhores, eu não sinto arrependimento pelos vídeos que fiz. Porque eu sei que, naquele momento, eles eram os melhores que eu poderia fazer. E talvez daqui a algum tempo, olhando para trás, os meus vídeos de hoje não sejam tão bons quanto serão futuramente. Mas isso não me impede de agir, e eu nem fico sofrendo com isso. Pelo contrário, se eu der total atenção ao presente, e se eu sempre buscar fazer o meu melhor, provavelmente, no futuro, os meus resultados serão ainda melhores, e eu estarei livre de arrependimentos. Então, faça sempre o seu melhor, não importa qual ele seja. Porque nenhuma liberdade é maior do que a liberdade de sua consciência. Para sentir que sua vitamina steht sempre antes de fazer uma liberdade de sua loucura de faixão, Também lyingribe pelos anos atrás de sua inteligência e ter harvest勝ão. Amém, e nunca estava chegando no Amazonas cairmente,